Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu trago pra vocês novidade do Itaú. Novo programa Itaú Viagem para Sempre do Itaú. Já pensou você poder programar uma viagem aí todo mês aí a partir de 50 reais aplicando como se fosse uma poupança? Tem desconto, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, o Itaú mandou uma nota pro nosso canal referente ao seu novo programa de viagens, Itaú Viagens mais CVC. Vamos à nota então. Viagem Sempre Itaú, novo programa de assinatura, quer ajudar clientes a realizar o sonho de viajar. CVC foi a operadora escolhida como parceira da novidade que visa ajudar os clientes do banco a se planejarem financeiramente para viajar. Ferramenta tem calculadora para auxiliar a definir melhor parcela e bônus de 10% sobre cada mensalidade. Tudo feito diretamente no aplicativo do Itaú. Interessante, né? Você vai poder usar o cartão do Itaú para debitar o valor das parcelas a partir de 50 reais. Terá 10% de desconto aí no plano que você escolheu e poderá aí sim programar uma viagem chique no último. Toque, toque, toque aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Renda. Vamos dar uma olhadinha então nesta matéria. São Paulo, 5 de setembro de 2022. O Itaú Unibanco lança nesta segunda-feira, dia 5, um novo produto em sua prateleira de soluções, além dos serviços bancários. O Viaje Sempre Itaú, programa de assinatura de viagens, que tem como objetivo ajudar seus clientes a se planejarem financeiramente para viajar em um de seus momentos de lazer. Sem comprometer o orçamento ou estourar o limite do cartão de crédito, tornando o turismo mais acessível e viável. A CBC, a maior operadora de viagens do país, foi escolhida como parceira do programa, que já está disponível para contratação no aplicativo do Itaú, PersoLT e Itaú Cartões. Desenhado como modelo de assinatura, o Viaje Sempre Itaú permitirá que os clientes façam pagamentos mensais a partir de 50 reais, a serem utilizados no futuro para resgate em pacote de viagem e diárias de hotéis no site da CBC. O valor é escolhido pelo cliente e debitado no cartão de crédito, com um benefício exclusivo, 10% de bônus a cada mensalidade. O programa também oferece uma calculadora para ajudar a definir qual a melhor mensalidade para os objetivos e momentos de cada cliente, além de flexibilidade total. É possível suspender os pagamentos, cancelar a assinatura ou mudar o valor das parcelas a qualquer momento, sem custo. Além disso, o destino só precisa ser definido no momento do resgate do saldo, que permite mudanças de planos durante o planejamento financeiro da viagem. A CBC Viagens, a maior operadora de turismo do Brasil, tem no Itaú o parceiro ideal para um programa tão inovador. Sempre fomos a empresa que proporcionou o acesso ao turismo para milhões de brasileiros. Então é natural o lançamento de um programa de assinatura pioneiro no segmento. Já somos parceiros do Itaú no cartão CVC, e agora ficamos muito honrados por termos sido escolhidos para mais uma parceria. Aproveitando a força, a expertise do maior banco privado da América Latina, o Itaú já tem outros programas de assinaturas com muito sucesso através da CBC Viagem, vai proporcionar para seus milhões de clientes uma nova maneira de viajar, com muito mais vantagens e confiança na nossa marca. Vai ser mais um sucesso no mercado do turismo. Celebra Leonel Andrade, CEO da CVC Corp. Vamos dar uma olhadinha como funciona então na ilustração que o Itaú deu para a gente aí, como funciona o Viagem para Sempre Itaú. Assinatura de viagens. O cliente escolhe o valor a partir de R$ 50,00, a ser debitado no seu cartão de crédito e destinado ao programa. A cada mensalidade, ele recebe 10% de bônus sobre o valor pago no mês. A partir de 3 mensalidades, já é possível usar o saldo acumulado como forma de resgate em pacotes de viagem e hospedagem na CVC. Além disso, caso seja necessário complementar o valor, será possível realizar um pagamento adicional no momento do resgate, que poderá ser parcelado no cartão de crédito. Para usar o saldo, basta emitir o código no aplicativo e utilizá-lo no momento do pagamento no site da CVC. É possível montar pacotes personalizados no site da CVC, de acordo com as necessidades de cada cliente, sem datas, destinos e hotéis pré-definidos. E a escolha do destino e do pacote só precisa ser feita no momento em que o cliente resgatar o saldo conforme condições atuais para a data do resgate. Flexibilidade total. É possível alterar o valor da mensalidade, suspender temporariamente os pagamentos ou cancelar a adesão ao programa, com reembolso do total pago, sem direito ao bônus, como crédito na fatura do cartão, a qualquer momento, antes do resgate, sem custo adicional e sem burocracia. Após o resgate, o cancelamento seguirá as regras da CVC. Calculadora de viagem. Ferramenta ajuda o cliente a calcular uma estimativa de quanto ele deveria poupar por mês de acordo com o seu destino, objetivo final da viagem e número de passageiros, entre outras variáveis. Tudo é feito via app do Itaú ou Itaú Cartões, de forma simples, prática e segura. Além disso, as mensalidades também acumulam pontos na fatura do cartão. O Viagem Sempre é mais uma solução da agenda Bayon Bank do Itaú, que tem entre as soluções voltadas para clientes do varejo, o programa iPhone para sempre e Samsung Itaú. Além disso, o banco também lançou recentemente seu novo marketplace, o Itaú Shopping. Todos estão disponíveis diretamente no aplicativo Itaú, Itaú Personal IT e Itaú Cartões. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, www.altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, www.altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, www.altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a novidade do Itaú, que agora você pode se programar para fazer uma viagem aí, suculé, top, 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 topíssimo, junto ao Itaú. Você vai poder entrar no aplicativo, fazer a sua programação ali, escolher entre R$50 ou mais os valores a ser debitado mensalmente no seu cartão, e assim você vai ganhar pontos e milhas, caso o seu cartão tenha aí o programa de fidelidade com pontos, e também, ou cashback, logicamente, dependendo do conceito do cartão que você tem. E assim, a partir da terceira parcela, já paga. Você já pode fazer aí, então, o resgate junto ao site, e poder programar uma viagem top, topíssimo, né? Por exemplo, acrescentar um valor a mais ali para poder completar a viagem, entre outros mais, entre a sua passagem aérea e também hotéis. Ou seja, um tour, né? Você pode fazer aí também um pacote de turismo diretamente ao site da CVC. Muito legal, né? Esse conceito. Na verdade, o marketplace vai se expandindo, né? E aí você vai tendo tantas coisas a se fazer no aplicativo, que naquele próprio aplicativo você já encontra tudo. Agora, até mesmo programar uma viagem junto ao Itaú Cartões. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Cláudio Santos, um grande abraço. Marina Rodrigues, um grande abraço. Patrícia Cristina, um grande abraço. Shirley de Oliveira, um grande abraço, minha querida. Marcondes Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.